A polícia quer descobrir a motivação do assassinato de um rapaz de 18 anos em Governador Valadares. De acordo com a investigação, um trio armado foi matar uma pessoa, não encontrou o alvo e executou outra. Patrick Nogueira Gomes, de 18 anos, foi morto com cinco tiros. Os disparos acertaram a cabeça e as costas da vítima. A ação criminosa que vitimou o rapaz foi registrada no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. A vítima, conforme a ocorrência, conversava com duas pessoas do lado de fora da casa, quando um trio armado chegou e invadiu a residência à procura de outra pessoa que não estava no local. Eles apontaram a arma em direção a outra pessoa que estava dentro do imóvel, mas não atiraram. Ainda conforme testemunhas, os suspeitos saíram e um deles ordenou que matasse Patrick. De acordo com o registro da polícia militar, a vítima não teria ligação com as desavenças entre os suspeitos e a pessoa que eles procuravam. Posteriormente, nós recebemos informações de que alguém que fica nessa casa teria ido lá no morro e efetuado disparos contra a casa de um dos suspeitos. Então, o que a gente entende seria uma retaliação. Os suspeitos já foram identificados, as equipes estão no encalço, no intuito de localizá-los o mais breve possível. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado para prestar socorro à vítima, mas a morte dela foi constatada pelos profissionais. Patrick morreu sentado em uma cadeira. A área foi isolada pela PM e, após os trabalhos de perícia, o Rabecão levou o corpo para o IML, o Instituto Médico Legal. Os trabalhos continuam a fim de encontrar os responsáveis pelo assassinato de Patrick. Pode ligar o 190 aí e nos passar as informações. Pode ser através do 181 também, é importante para nós. É a informação e não a identificação, né? Então, a gente vai estar trabalhando aí para a gente conseguir fazer, efetuar a prisão desses suspeitos.